Rapaziada, rapaziada, começando mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos continuar trabalhando nela, na Frida, porque o projeto áudio ele não pode parar e ele não vai parar, tá? A Frida, ela tem uma questão de uma lampadazinha ali no painel que fica piscando o tempo todo, ó, vocês podem ver que eu já removi aqui a nossa grelha toda e eu quero mostrar a vocês o que que é que tá acontecendo, tá? Que às vezes uma luzinha piscando vai se tornar um grande problema, ó, quer ver, ó, vou ligar aqui a chave, fica o carro aqui, ó, e vamos deixar lá, ó, ó, essa luzinha piscando aqui, ó, tá? Daqui a pouco vai começar mais uma luz piscando aqui em cima. Ah, essa aqui é só abastecer que resolve. Mas vamos lá, ó, vai piscar essa aqui e essa aqui em cima, tá vendo ali, ó? Ó, uma é abastecer e essa aqui e essa aqui. Nível do fluido de travões baixo. E o que que é que acontece nesse caso? Deixa eu botar pra cá. Aqui, ó, a gente vem ver o nível do fluido de freio tá no nível, tá tudo bacana, mas o que que é que tem aqui dentro que faz isso acontecer? Vamos começar olhando por aqui, ó. Olha só. Olha lá embaixo, não sei se vocês vão ver lá embaixo, ver se eu consigo mostrar, ó lá, ó sujeirado. E não sei se dá pra ver lá, ó, vou botar uma seta lá, ali, ó. Vou botar uma seta aí pra vocês verem onde é que tá ruído o principal dela e aqui embaixo também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lá embaixo, mais pra baixo um pouco. Eu acho que dá pra ver, vou botar mais uma seta aí nessa posição. Tem uns fios ruídos aí. Eu acho que nesse caso devia ter pegado a T5 pra filmar. Mas olha aí, ó. Tem até uns ninhos de rato aí dentro, ó. Tem umas estopas velhas lá. Olha lá, ó. Tem umas estopas velhas ali, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que desmontar tudo isso aqui pra poder limpar, né? Uma, porque é o ar que eu respiro, tá? O ar-condicionado. Limpar tudo isso aqui e fazer as emendas e isolações dos fios. Vamos lá. Isso aqui vai dar trabalho. É, pessoal. A coisa tá mais feia do que eu pensava. Olha só como é que tá isso aí tudo. Aqui, ó. Olha os fios aí, ó. Tem mais coisa ali, ó. Ali pra baixo. Tem um monte de coisa que eu vou ter que ajeitar. E tem que ajeitar isso aqui rápido. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um aspirador de pó e vou aspirar tudo isso aqui, tá? Tentar tirar o máximo e tentar desmontar tudo que dá pra vir consertando. É dessas horas que a gente fala assim, né? O carro vai dar tanto trabalho, tanto trabalho, que se fosse uma pessoa normal, que não tem oficina... Tudo bom? Como é que tá o senhor? Uma pessoa que não tem oficina não deveria comprar um carro desse, tá? Pra nós já tá sendo bem trabalhoso. Imagina pra alguém que deveria pagar pra fazer tudo. Aí sim, aí eu trouxe o carro pra frente. Rapaziada, agora sim, agora tá tudo lavado, né? Agora tá mais decente, né? Já dá pra começar a botar a mão sem pegar uma lepto... Lé... 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 Como é que é? Léptospirose, né? Léptospirose. Do resto rato. Do resto rato. Então, vamos desmontar tudo isso aí, né? Vai tirar esse painel central ali ainda. Eu vou tirar tudo. Aqui, ó. Aqui já ficou melhor, ó. Ainda tem uma sujeirinha. Meu Deus, Guzado. Aqui tá cheio, né? Quanto parafuso. Aqui? Ah, isso é os que estavam faltando. Tu foi comprando. É os que estavam faltando. Fora as travinhas de mangueira que eu tô me ferrendo. As travinhas de mangueira que eu me ferrei pra achar, agora tá aparecendo tudo. Tá tudo aí, ó. Nossa, desgramado. Aí, eu vi uma coisa. Eu tenho que trocar umas mangueirinhas ali da Westgate, da turbina. Tá vazando? Não, eu não achei as mangueiras original, né? Aí eu peguei umas outras mangueirinhas mais fraquinhas e botei só pra fazer funcionar. Tá tudo arrebentado. Não aguentou. Não, a Westgate... A Westgate é a original, então. A Westgate não tá sinacionada. Por causa da mangueira? Aham. E tô chocando a válvula. Eu achando que... Puta merda. Eu tô na mangueirinha. Lembra que eu falei que a primeira puxada, ela veio com muita força? Sim. Depois, ela parece que morreu. Morreu. Tá aí, ó. Que morreu a mangueira, na verdade. Aí, a válvula 3V não aciona. Não vai. Não vai. Fica aspirado. Que merda. É, mas é bom que é uma mangueira. É bom que é uma mangueirinha. Não é a vara. Vamos lá. Eita, bosta. Bom, vambora. Vamos continuar montando aqui. Um parafuso, dois parafusos. Vai pro negócio. É isso aí. Deixa a arde aí. Bom, hoje é sábado. Dia desamorado. Vou pra casa. Ficou um pouco canega, né? Vamos olhar um filme. Vamos fazer nada. E... Acho que, de repente, amanhã eu pego ela. Levo lá pra garagem de casa. E começo a fazer lá. Pelo menos eu tô em casa. Ela não pode dizer que eu tô sempre na oficina. Que louça. Bom, agora nós estamos nessa fase aqui, ó. Tô removendo isso aqui. É o DME do carro, tá? O módulo de injeção. Aqui dentro da caixa nós temos fusíveis, relés e outras coisas. E tá aqui, ó. O tanto de fio ruído que nós temos aqui, tá? Aqui tem um fio positivo e um negativo que é do limpador de para-brisa. O fio verde que fica piscando no painel é esse aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui tem que fazer uma emenda. E esses três fios vão pra onde? Eles vão lá pra baixo. Que vão lá naquela sirene que tá lá assim, ó. Vou botar uma seta lá, ó. Vocês vão ver. Agora pronto. Agora eu vou começar a fazer o reparo. Eu vou cortar esse fio. Eu vou emendar. Vou fazer isolar tudo em tinho. Termorretrate. Fita tecido. Deixei tudo pronto. A gente pode começar a montar de novo. Bom, agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que isolar este cabo positivo que tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aí pra vocês ali, ó. Botei esse papelãozinho pra não esfregar esse cabo ali no sireno do mestre, né? Mas agora eu tenho que isolar esse cabo aí. Ficou numa posição bem ruim de fazer. Não tá nada legal. Mas o que eu posso fazer? Tem que ser feito. Tem que ser isolado. Bem isolado. Pra não botar fogo desse carro depois, né? O cabo, ele teve uma... Foi um pouco ruído. Tem alguns fiozinhos arrebentados. Mas não vai comprometer em nada aí a funcionalidade dele. Tive que desmontar com todo cuidado. Porque eu não posso tirar a bateria do carro de vez. Porque eu posso desconfigurar o carro todo e ele nunca mais pegar. A Audi tem dessas, né? Você tirou a bateria toda fora. Depois não pega mais. É. Já aconteceu algumas vezes. Aí, meus amigos. Eu tive que rebolar pra conseguir fazer funcionar. Não é isso que eu tô querendo aqui hoje. Eu tô um pouco cansado agora. Já é... Acho que tá umas 10 horas, 11 horas da noite. Sei lá. Deixa eu ver que hora é. Vamos ver aqui. 21 horas e 40. Bom. Bora. Deixar isso aqui pra amanhã. Amanhã eu finalizo. Bom, amanhã durante o dia eu não vou fazer nada, né? Eu espero que os meninos amanhã não tentem baixar o capô aqui ou fazer alguma outra coisinha. Vou deixar bem avisado pra eles não chegarem perto. Aí amanhã à noite eu finalizo. Isolo esse cabo bem. Vou comprar uma fita melhor, né? Uma de autofusão. Ou, de repente, eu vou lá comprar um termo retrátil grandão. Eu boto ali, empurro e só aqueço e ele fecha. Isso. Boa. Termo retrátil. Vai ser esse a saída. Boto umas duas, três camadas. Aqueço bem. Fica bom. E já era. Vou fazer isso. Boa. Bem pensado. Aí a gente remonta aqui em cima. E esta fase está concluída. E depois, a próxima fase vai ser trocar o flit freio, trocar o disco de pastilha, instalar o pneu, fazer funilaria. E eu acho que daí sim o carro tá pronto. É. Que a gente viu, que a gente vê, né, Aldona? Tava destruída e agora tá aí. Voltou à vida. Pessoal, olha só. Ontem eu finalizei a Aldi ali. E a gente isolou todos aqueles cabos, aqueles fios, emendou tudo, né? E ela voltou a funcionar uma série de funções. Inclusive, o alarme do... a sirene do alarme, tá? E outra função bem bacana que voltou a funcionar, vocês lembram aqui, ó. Vou destravar ela. Segurei o botão. Olha aí. Abriu os vidros, né? E agora, não sei se eu mostrei ou não, que eu tô levando alguns dias pra poder fazer esse conserto da Aldi, né? Outra coisa, a corrente que eu usei nela, a corrente antiga, ela tava grilando. Aí, agora, eu comprei a corrente nova, que a gente vai mostrar a troca na próxima... no próximo vídeo aí, tá? Por que que eu usei uma corrente antiga? Questão de custo, tá? Chegou no finalzinho ali, da finalização do projeto, eu não tinha mais dinheiro pra terminar. E eu tinha um monte de conta pra pagar, então, primeiro, viabiliza os compromissos da oficina e depois fica o meu carro. Mas eu tinha que fazer o carro funcionar, né? Aí, comprei um kit de corrediças nova, tudo bonitinho. E a corrente, eu olhei assim, ah, vou botar a mesma. Vamos ver o que vai dar. Só que não deu muito certo, em baixa rotação, ela grila e daí acende a PC e ela fica sinalizando que o carro tá fora de sincronismo, porque ela tá esticada. Mas de boa, a gente paga pelas nossas tentativas, né? Como é meu carro, eu podia arriscar. Se fosse carro de cliente, não teria como arriscar. Bom, vamos lá. Agora o painel, ó, vou ligar aqui. Ó, as luzes normal, né? Pisar no trabão, engrenar uma marcha toda. Vou desligar o rádio aqui. Ó, tudo ali, tudo bonitinho. Agora vamos ligar, ó. Essa aqui é só, tem que abastecer, daí some, né? A luz do freio de mão, que eu vou soltar. Ó, apagou. E ali a luz do cinto, acabou. O resto, que ficava piscando, aquelas coisas tudo, ó, zerou. Tá? Resolveu e tudo certo, ó. Vocês lembram que eu peguei esse carro? Ele tinha 95.200 km. Agora tá com 97.520, ó. E é isso aí. Show de bola. Já rodou bastante. Não vazou nada de água, nada de óleo. E o carro tá 100%. Então é isso aí. Mais uma etapa da Frida finalizada. E vamos pra frente. Eu tinha feito um negócio nesse carro, eu ia vender esse carro, tá? Tava vendido, bem sério. Mas olhei, olhei assim, caramba, cara. Esse dinheiro vai me fazer melhorar de vida? Não. Esse dinheiro vai resolver todos os meus problemas? Não. É o carro que eu sonhei? É. Não vou vender. Não vou vender. Eu vou segurar, tá? Então, é... Não dá um tempo. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Veio umas maldades da SPA pra ela. Veio umas maldades da CF. Então, vou trocar a corrente agora, que é o que falta na parte mecânica. Botar os pneus que já chegaram. Disque pastilha, agora eu vou fazer nessa mesma sequência. Aí eu dou um tempo com ela aí até o final do ano. Eu fiz de martelinho de ouro tudo. Pinto o que tem que pintar. E sossega, né? Sossega. Vamos parar com isso aí, porque... A gente conquista, a gente corre atrás todo dia. A gente batalha, a gente... Pô, eu tô um ano montando esse carro. Um ano, suando e assim, ó. Espremendo nas gotinhas de dinheirinho pra eu poder pagar essas peças. Então, vamos segurar, né? E vamos ficar com esse carro um tempo. Porque eu precisava vender, precisava. Mas o coração fala mais alto nessa hora. Beleza, turma? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreve, compartilha, comenta aí. Valeu. Obrigado por vocês estarem aqui. De coração. Tchau. 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 Tchau.